Quem vai pra praia amanhã, levante a mão e dá um grito, tchau, aí E sabado com as amigas, na praia de Jacumã Leva a prima, as colegas, também chama as irmãs Que hoje vai rolar, eu tô embrasadão É na beira da praia, liguei meu paredão Aumentei o volume, tô deixando de avião E pra ficar melhor, elas fazem o quê? Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão E vem a melhor semana santa do Brasil, não convuca E sabado com as amigas, na praia de Jacumã Leva as prima, as colegas, também chama as irmãs Que hoje vai rolar, eu tô embrasadão É na beira da praia, só toca chão de avião Aumentei o volume, tô deixando de avião Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão